Doutor Ricardo, como tá honra o senhor aqui no meu bar? Vitória? Doutor, vem bater um rango aqui no seu bar, senhor, Matheus. Ó, doutor, você comeu o melhor bolinho de bacalhau que você já comeu na vida, né não? A Vitória deixou de comer no melhor restaurante do Rio. Então, acho, Matheus, que seu bolinho tem que ser mesmo se tudo que ela fala, hein? Que responsabilidade, hein, Vitória? É bom ou não é? Muito. Nem em Portugal eu comei um bolinho tão bom, senhor. Você já conhecia esse mundão todo, né? Não todo, mas uma boa parte, senhor. Viajei muito. Umas vezes de férias, outras a trabalho. Eu tenho vontade de conhecer assim nos outros países, sabe? Ver, ver neve de verdade. Nunca vi neve, só vi em filme. Ah, mas sei lá, tenho até vergonha de conversar com gente que tem estudo, sabe? A Clara, filha da Doutor, ela mostrou que amanhã Portugal fica na Europa, né? Isso mesmo, fica na Europa. Agora, onde é que fica a Europa? Eu não tenho a melhor ideia. Mas você vai estudar, Vitória. Você vai aprender muita coisa, você é inteligente, vai aprender muito rápido. E vai poder viajar o mundo todo, se você quiser. Ah, Doutor. Viajar assim, pro outro lado do oceano, deve custar muito caro, né? Você vai ser a mãe do meu neto. E eu faço questão de realizar esse seu sonho. E esse outro que você tiver. Mas que gracinhas, né? Olha só, cada vez que eles dançam, faz um passo diferente. Eles aprendem tudo rápido, né? Olha só, olha só. Puxaram o Jair, né, Lex? É, não, estão quase no ponto. Quase no ponto. Parabéns pelos seus netos, hein? Eles vão fazer um de sucesso na televisão. Ah, obrigado. Mas eles não vão dançar na televisão, não. É só brincadeira isso. Ah, mas o Jair contratou Ezequiel pra dar aula, pra eles se apresentarem na televisão. Os três filhos de Jair. Como é que é? Os meus netos na televisão. Ô, Jair! Jair, não foge não, Jair. Fica aqui, não. Para tudo, para tudo. Desliga o celular. Vem cá, vem cá, vem cá. Ninguém dá mais um passo. Ninguém vai dar mais um passo. Ai, meu Deus. Será que eu falei que ele te via de novo? Ai, sogrão, vou conversar, né? Não tem conversa nenhuma. Não tem conversa nenhuma. O que você apreende dos meus netos, seu malandro? Você quer explorar os meus netos, é isso? Calma, juvenil. Meu amor, coração. Meu, meu sogrão, eu ia te contar essa surpresa toda. Eu só estava treinando os meninos, por menino ficar férreo, fazer surpresa pro vovô. Olha que maravilha. Ele viu que os meninos tinham talento. Imagina o pai ser esse, é o destino deles. É, o Jair não ia fazer nada pra prejudicar os filhos, né? Ai, Ezequiel, tu morta de vergonha. Não, mas a culpa não é sua, não, amor. Aqui tem mais segredo que novela mexicana, pô, hein? Jair, acho melhor você contar tudo pro juvenil, viu? Porque eu não estou acostumado a trabalhar em segredo, não. Não faço nada escondido. Ainda mais costurar. Não, mas você também está envolvida nisso, mundinha? Eu não acredito, meu Deus. Eu sou sempre o último a saber. Você também sabia, Magali? É, mais ou menos só. Mas olha, também acho que não tem nada demais. Calma, paizão, calma. Eu também não sabia dessa história de televisão. Olha, por que a gente não resolve essa história depois? Com calma. Olha, Jair, eu só não vou fazer nada contigo por causa das crianças, viu? Porque a minha vontade... Porque a minha vontade... Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Gente, vocês não sabem quem está no bar do seu Matheus comendo bolinho de bacalhau. Quem? Quem está no bar do seu Matheus comendo bolinho de bacalhau. Essa gênera de Magali, pai dessas criaturas maravilhosas. Sabia que trabalhamos no mesmo ramo? É mesmo? É o da procriação. Olha aqui, três criaturas. Aliás, tem uma sócia, 50% na participação. Alô, bota uma gerada aí pra pagar alguma. Nós vamos começar o dia já negociando. Então não mexe, né? Nasceu, assumi. Nasceu, nunca postei. Não, né? Não, né? Você tem que se posicionar. Esse ano da linha. Conta, 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 conta tudo que eu estou adorando saber. Que o doutor, todo poderoso, meu patrão, que me esfola todo dia de tanto trabalhar, passou um dia de cão entrando em lojas com duas mulheres desesperadas por compras. Quem me dera, Gilmar, que a Vitória fosse uma mulher assim? Não, ela não gostava de nada, gente. Eu nunca vi tanta coisa linda na minha vida, tanto tecido diferente, tudo caro, caro, caro. Eu podia, sei lá, viver um ano com o preço de uma bolsinha assim, ó, que não cabe nada. E a burra, a Vitória não quis nada? Bom, ela acabou escolhendo lá uma coisinha ou outra, né? Pro doutor Ricardo não ficar mal. Mas pouca coisa, tudo muito simples, fino, chique, sofisticado, mas sem aquele tchan, sabe? Sem glamour. Depois ela nem quis ir no restaurante chiquetérrimo que ele queria levar a gente. Não, conferiu comer bolinho de bacalhau no bar do seu Matheus, acredito? Só a vitória mesmo. Logo, a Viviane vai ser inseminada e eu vou realizar meu grande sonho, mãe. Eu tô morto, Atayel. Mas o meu espírito vai nascer cheio de vida nessa minha criança. Ah, filho! Você tá confundindo as coisas, meu bem. Por que, mãe? Você não vai renascer nesta criança, porque você estaria reencarnando e não é o momento. Você precisa viver um tempo fora da matéria para poder voltar a ela. Outro espírito vai dar vida ao seu filho. Um espírito pronto pra isso. Então eu quero conhecer esse espírito, Atayel. Me leva até lá. Ele vai ser meu filho, não é isso? Eu quero muito ver como é que ele é. Conversar com ele. Não, mas não é tão simples assim, filho. Por quê? Ele não é um espírito como eu? Daniel, você mal aceitou a sua passagem. Nós estamos falando de um espírito pronto pra viver uma outra vida. Um espírito mais evoluído. E pronto também pra levar alegria pra Viviane e pro Ricardo. Alguém muito ligado a uma outra vida sua, Daniel. Ligado a mim de outra vida? Que vida, Atayel? Alguém que eu conheci numa vida passada? Tem a ver com aquela cidade, Toledo? O Sete falou um pouco além da conta, filho. Você vai saber de tudo na hora certa. Saber de tudo na hora certa, Atayel? Que hora é essa que eu não aguento mais esperar? Meu Deus, você se recusa a evoluir, meu filho. Por enquanto, fique feliz em saber que essa criança, que vai chegar ao mundo, ela está vindo através de você e da Viviane, ah? Se você estivesse vivo, isso jamais aconteceria. Como não, anjo? Se eu não tivesse morrido, se o meu anjo da guarda não tivesse olhando, Deus sabe pra onde, na hora do meu acidente, eu estava agora, era vivendo uma grande história de amor com a Viviane. E eu ia me casar com ela, Atayel. E eu teria um filho com ela, sim. Não, Daniel. A Viviane te viu apenas como um amigo. E seria assim... Eternamente. Não, Atayel. Espera aí, Atayel. Calma, filha. Calma, que nesse dia, nessa hora que você tanto espera, o Atayel vai revelar porque é que você nunca teria o amor carnal da Viviane. e você vai entender que tanto o nascimento quanto a morte têm sentido e que nada, nunca, acontece em vão. Não, eu espero, sinceramente, que meu amigo consiga realizar o sonho dele. Né? O neto. Filho do filho que ele perdeu. Bom, a minha maior preocupação, Virgínia, é o lado espiritual disso tudo, né? Eu não sei. Que consequências uma inseminação pós-mortem pode ter no espírito do Daniel, sabe? É mesmo. Está estranho, né? A gente ouve tanta discussão sobre as questões éticas, no avanço da medicina, mas ninguém fala sobre o lado espiritual. Pois é. Bom, eu também não sou o dono da verdade. Não sei se realmente existe alguma coisa negativa sobre isso, mas... Enfim, Deus também não teria dado ao homem a capacidade de criar certos procedimentos específicos se não fosse para o bem da humanidade, né? O problema é o uso que se faz disso. É verdade. A gente vê tanta mulher que não poderia engravidar naturalmente que agora tem essa chance, graças a você, ao Ricardo e tantos outros médicos. Eu só acho que a gente evoluiu muito mais no plano científico do que no espiritual. Olha só! Estou gostando de ver, Virgínia. Gostando de ver. Não é que... É sempre muito bom trocar ideias com alguém que... sabe, tem o mesmo pensamento, as mesmas preocupações. Eu estou aprendendo muito com você, Vicente. A gente precisa conversar mais, né? Quem sabe um dia depois do trabalho, né? Não, hoje eu tenho... Tenho plantão no posto médico e... Ah, eu também, eu também tenho. Só que antes eu ainda vou atender a Judite. Não tem problema. Eu espero. Eu também tenho uma paciente para atender. Tá? Bom, até já! Tchau, tchau. Tchau. Obrigado pela solidariedade, Vitória. Para mim ainda é muito difícil. Não sei se um dia eu vou conseguir falar para o meu filho sem me emocionar. Ah, doutor. Entendo, né? Eu que conheci o Daniel tão pouquinho, já sinto uma falta danada dele. Imagina o senhor, né? Estava vendo o meu vídeo, anjo. Tem vários lá. Agora a Viviane vai poder me conhecer um pouquinho mais. Vitória. Vai poder conhecer um pouco mais do Daniel. Tem outros vídeos aí que ele fala das coisas que gostava, dos sonhos. Você tem minha permissão para ver tudo se ele quiser, tá? Esse sonho aí que o... que o Daniel estava contando de fazer um centro de arte na comunidade, o doutor Vicente e o Breno estão... estão realizando, né? Eu acho que o Daniel deve estar muito feliz. Eu queria tanto acreditar nisso, que meu filho pudesse estar aqui... vendo que o sonho dele está sendo realizado. Mas eu não consigo. Mas eu tenho certeza, doutor. E eu... eu tenho pena de quem não acredita. Foi mal, porque... Ah, desculpa, doutor. Também cada um acredita no que consegue, né? Meu pai é pior que Santo Homé, anjo. Mas como crer sem fé, Daniel? Mas eu me sinto consolado em saber que o sonho dele está sendo levado adiante. Fico feliz. O senhor está... está ajudando a realizar o sonho do seu filho, doutor? Eu já falei com o Vicente que... o que eles precisarem é só falar comigo. Deve ter muita coisa faltando lá, doutor. Não espera ninguém me pedir, não. Ajuda a realizar o sonho do seu filho por sua vontade, sabe? Corre atrás. Vai fazer bem pro senhor, eu garanto. Sua e Vivi, dá uma sacudida no doutor Ricardo. Você tem toda a razão. Toda. É isso que eu vou fazer. Eu vou correr atrás. Eu vou perguntar o que eles estão precisando e vou ajudar. Beleza, pai. Muito obrigado. Essa correntinha aqui, eu queria que o senhor aceitasse. Ela era do seu filho, eu acho que ela... merece ficar com o senhor mesmo. Mas foi o Daniel que deu a você, Vitória. É sua. Então. Ela é minha. E agora eu estou dando pro senhor. Agora é eu que digo. Aceita, doutor. Pra mim é muito importante que o senhor aceite. Como assim, velho? Presente meu. Pra te proteger. Aceita, doutor. É... É de coração. Não, isso eu não vou deixar mesmo. Eu é que não vou deixar, Daniel. Subindo. Já. Tá bem. Muito obrigado. O dia vai ser do meu neto. Do seu filho. Do seu filho. Do seu filho. Desculpa. Do seu filho. Desculpa, Daniel. Desculpa. Eu tinha que fazer isso. Sabe, eu tô me sentindo muito culpada, muito. Não, meu pai acha que eu sou sincera, que eu sou leal. Imagina, imagina se um dia ele descobre o tanto de mentira que eu tô dizendo. Ele não ia aguentar, né? E eu também não. Eu queria tanto acreditar nisso, que meu filho pudesse estar aqui, vendo que o sonho dele está sendo realizado. Mas eu não consigo. Mas eu tenho certeza, doutor. Mas é um e-mail da prefeitura de Toledo. Vamos ver. Doutor Ricardo Aguilar, seguimos investigando de Pedro Cassino Aguilar e sua esposa. Aqui vai um anexo que se refere à investigação realizada em nossos arquivos. Dona Valentina Afoncina Navarro Guilherme. Meu Deus. Eu não estou imaginando coisas. O que é a semelhança dessa mulher qualitária? Valentina. Não é possível. É igual. É a vitória. A mulher dos meus sonhos. Por que isso? Com licença, doutor. Desculpa, eu não queria atrapalhar o seu trabalho. Não, tudo bem. Só estava aqui fazendo uma pesquisa. Entra. Ah, na verdade eu vim devolver o livro. Já li umas cem vezes aquela poesia do tempo. É bonita pra caramba mesmo. É, é sim. Se quiser pode ficar mais tempo com o livro. É porque, na verdade, eu lembrei de um negócio que o Daniel falou pra mim quando eu tive um sonho com ele. Aqui tem um monte de informação importante. O tio meu pai vai descobrir e vai entender. Ele disse que aqui tem explicação pra um monte de coisa e que um dia o senhor ia descobrir e entender. Então acho que é melhor ficar com o senhor mesmo. Tá. Com licença, doutor. Doutor. Você ficou muito bonita nas roupas novas. Tem muito bom gosto na escolha. Ah, obrigada, doutor. Agora você tem que agitar esse cabelo aqui que está horrível, né? Não, não vejo nada de errado. Mas se você acha, eu posso pedir a Jane pra te ajudar. Quer? Ah, tá. Depois eu te vejo. Obrigada, doutor. Desculpa aí. Incessa. Entrem, por favor. Boa noite. Boa noite. Ai, querido doutor Vicente. Sempre pontualíssimo. Ah, o prazer é sempre meu, madame Gilda. Bom, essa é a Virginia, trabalha comigo na clínica. Ela é psicóloga. E psiquiatra, prazer. Nossa, tão jovem. E o Zé Miuda? Zé Miuda, fique à vontade. Obrigada, eu tava louca pra conhecer a senhora. Não, a madame Gilda é uma vidente da mais alta. Qualidade, a maga da bola de cristal. E eu sou a irmã dela. A dos quitudes. E a minha amiga Zenilda tem as chamadas mãos de fada pra cozinha. Olha, quero muito provar esses quitudes, porque só o cheirinho que tá no ar promete. A senhora é muito gentil. Você, imagina. Olha, é um prazer ter a chance de conhecer as duas. Mas não diga nada ao seu patrão, que você pode ser despedido. A Virginia já está devidamente prevenida, viu? Mas eu tenho a impressão de que essa cisma do Ricardo não vai durar muito, não. Em breve estaremos todos juntos, comemorando a vida e o perdão. Vocês vão ver só. Mas que belas palavras, doutor Vicente. O senhor está muito inspirado. Não, não é a simples constatação de quem acabou de passar por um perigo muito grande, não é? Olha, a vida é curta e nós encurtamos ela ainda mais, desperdiçando tempo, como já dizia nosso amigo Einstein. Mas o que aconteceu? A gente foi assaltado hoje. É, o Vicente me defendeu. Pegou o bandido. Num ato insano de heroísmo. Insano mesmo? Você deve reagir a assalto. Claro. Foi totalmente consequente, meu amigo. Não, eu sei, eu sei. É que, não sei, a violência fez surgir em mim um lado... Um lado irracional que nem sabia que existia dentro de mim, né? Mas, enfim, vamos mudar de assunto que nossa amiga Zenilda está visivelmente incomodada com isso. Com razão, nós estamos estragando o evento dela com essas histórias terríveis, né? Bom, eu vou preparar os nossos drinks, porque aqui em casa é assim. Zenilda cuida da comida e eu do espírito. Que inferno. Desculpa, Javé, eu preciso ir embora. Você quer me falar logo por que você voltou? Você já ouviu falar na crise mundial? Ela pegou todo mundo. Falência, desemprego. Bom, obstruco mesmo, pode dar prejuízo. Eu tive que fechar. Que engraçado. Por que você falava sempre no telefone com a Vanessa e dizia que estava indo tudo muito bem, não era? Eu menti para encurtar conversa. É isso. Olha aqui, Zadeu, você quer saber? Eu não tenho nada a ver com a sua vida, com os seus problemas. Eu só quero uma coisa. Eu quero que você ponha a sua cabeça em um lugar e trate de procurar os seus filhos. A mesma chane de sempre. Trate disso, trate daquilo. Mas eu sei lidar muito bem com os meus filhos. O problema é que não me procura nunca. Não liga, evita falar comigo no telefone. A Vanessa, tadinha. Eu não posso me apresentar desse jeito para ela. Janine, eu só tenho você para recorrer. O que é? O que você está falando? Você tem amigo para recorrer? Que negócio é esse? Eu... Eu preciso de dinheiro para me mandar para qualquer lugar. Não, peraí. Desculpe. Você perdeu completamente a noção de qualquer coisa, né? A troca de quê que você acha que eu tenho que te dar dinheiro? Você está muito nervosa. É melhor a gente continuar essa conversa outra hora. Com calma. Vai para casa, bota a cabeça no travesseiro e pensa no que eu te disse. Amanhã a gente se vê. Não, Jardel, eu não quero mais falar com você. Não quero te ver mais. Jardel, me deixa em paz. Eu vou lá. Eu vou, eu vou mandar agora para o doutor Ricardo. Vocês me aguardem. Não, 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 não. Calma, fica para mim. Fica, fica aí. Fica aí. Mãe, elas devem estar falando das cópias. Que cópias. As cópias que você fez das joias da Tia Francisca. Que você gostava tanto. Ah, as cópias das joias. Ah, mas a gente também não pode exigir delas que saibam reconhecer uma joia, né, filhoquinha? Seria pedir demais, né? Pega lá. Pega lá as reproduções que nós mandamos fazer. Tanto barulho, por nada. Olha, eu vou fazer isso em consideração ao Ricardo. Para evitar um aborrecimento inútil para ele. Um homem ocupado como o Ricardo, ser importunado por intrigas de domésticas. Isso é um absurdo. Foi isso que vocês viram? Foram essas joias que vocês acharam mexendo nas nossas coisas? Foi. Foi isso aí mesmo. Não foi, dona Tana? São as joias da dona Francisca que eu conheço muito bem. Peguei nelas várias vezes para limpar. São cópias, Antônia. São cópias. São réplicas que eu mandei fazer porque sempre achei as joias da Francisca maravilhosas. Antônia. Nós estamos achando que a gente é burra só porque a gente não tem a prova coquete. Eu provo agora que são falsos, Beatrizinha. O que você acha? Ah, mãe, prova. Depois a gente dá queixa para o tio Ricardo que as empregadas andam mexendo nas nossas coisas. Não foi a gente que mexeu. A gente não mexeu, quem achou foi o Pepe. O Pepe. Aqui nessa casa, o compado não é o mordomo nem o jardineiro. É o cachorro. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Viram? Com as pamonhas. Tudo vidro. Ou você acha que a Francisca usava joias falsas, hein? As joias eram de vidro, José. Elas foram quebrando uma a uma na nossa frente. Nós ficamos assim, ó, fazendo papel de idiota. Mas por que a dona Sofia mandou fazer cópias das joias da dona Francisca? Ela sempre foi muito invejosa. Tava sempre de olho nas coisas da patroa, né? E talvez pra esnobar em São Paulo, fingir que era de família rica. É, pode ser. Mas tem alguma coisa estranha aí? Já pensou se isso chega ao conhecimento do doutor Ricardo? Elas ainda iam acusar a gente de estar mexendo nas coisas delas, né? É isso que eu não entendo. Por que a dona Sofia e a Beatriz não deixaram isso chegar ao doutor? Por que elas perderam essa chance de humilhar você na frente dele? É verdade, Zé. Mas se podiam ter deixado aquilo chegar até o fim, ia ser horrível pra gente. Então, aí tem coisa, neguinha. Aí tem coisa. Nossa, você tá ótima, Vitória. O trabalho do Ronald ficou maravilhoso. É, é. Está muito bem. Ela está linda, não é? Muito, muito bonita. Muito bonita mesmo, Vitória. Parabéns, fizeram um ótimo trabalho. Até que foi um dia divertido, assim. Todo mundo foi muito legal comigo. Nunca fui tão paparicada na minha vida. Agora acho que eu só preciso me acostumar com essa cara nova, né? Você vai se acostumar, tenho certeza. E rápido. E vai gostar. Obrigado, Janice. Sem você, nada disso seria possível. É mesmo. Valeu, doutora. Obrigada. Vitória, aqui estão alguns produtos que a nossa consultora separou pra você. Ah, que isso? Ainda ganho presente? Ah, eu te ganhei. Então, tá. Obrigada, eu sou boa. Então, tchau pras pessoas e agradecer todo mundo. Você me espera aqui, doutora. Rapidinho, já vou voltar. Eu sou boa, sim. Eu sou na nossa 10. 10 mesmo. Ah, que muito obrigada. O café também foi uma delícia. Ah, muito prazer. Gente, até a próxima, então. Tchau, tchau. Ai, pai, que saudade de você. Que saudade. Eu não tô acreditando que você tá aqui comigo. Que saudade, pai. Calma, calma, Felicia. Calma, meu amor. O papai tá aqui. Tá tudo bem agora, tá? Ai, pai. Eu não tô acreditando. Eu tô tão feliz que você veio. Eu te amo tanto, pai, tanto. Nós vamos conversar com calma. Deixa eu olhar você. Você tá uma mocinha, filha. Tá linda. Esse cabelo você puxou do papai. Ô, minha princesinha. Você tá tão lindo, pai. A minha mãe não vai nem acreditar. Você não mudou nada. Ô, pai. Vamos lá pra casa, vamos? Vamos, a gente conversa. A minha mãe não vai poder implicar porque a casa é minha e o pai é meu, né? Seu Jardel. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Sandra? Eu não te falei, Sandra? Eu não falei que ele vinha? Sempre cuidando do pessoal, não é? Ah, a dona Jânia é a melhor patroa do mundo, né? E eu adoro os meninos. Ô, Vanessa, você tem ensaio agora. Ô, Sandra, tá maluca? Você pirou? Você acha mesmo que eu vou desgrudar do meu pai que veio me ver depois de tanto tempo? Hoje eu não desgrudo dele de jeito nenhum. Minha filha, minha filha, também não é assim. Olha, eu não vim atrapalhar a sua vida nem a de ninguém. Eu ia ligar antes pra você, mas... Eu não dei o tempo, eu tenho um compromisso, um encontro de negócios. Olha, vai nesse ensaio, eu volto depois. Vai pra esse teu encontro, depois eu volto. Não, 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 fica aqui. Não vai agora não, sério, fica aqui, por favor. Você já comprou minha passagem, pai? Olha, o meu vício tá em dia, tá? Tá tudo bem. A minha mãe que vai implicar um pouquinho, mas a gente conversa com ela. E vai dar tudo certo. Você vai me levar pra morar com você, não vai? Vou. Claro. Claro que eu vou. Mas agora eu preciso ir. Eu ia pegar um táxi quando você chegou, eu não posso deixar o cliente esperando, é grana pra nós. Quando eu conseguir me livrar, eu ligo pra você e a gente se encontra pra matar a saudade, tá bom assim? Mas você tá hospedado aonde? Paikin, Copacabana? Ah, melhor, né? Assim dá pra gente se encontrar bastante. Escuta, Davi, agora eu preciso ir, tá bem? Sandra, leva a Vanessa pro compromisso dela. Tá vendo? Que absurdo, pai? Eu tô de babá agora. Só porque eu dei festa em casa. Eu sei, você falou. Mas agora eu tenho que ir, tá? Agora a gente se encontra mais tarde pra conversar. Muito. E matar a saudade. Seu irmão também, tá bom? Mas vem logo, tá? Olha, assim que eu sair do ensaio eu vou pra casa e a gente se encontra. Tá? Tá bom. Dá um abraço. Te amo, tá? Até já. Tô nem acreditando, Sandra. Parece até um sonho, assim, meu pai aqui do meu lado no Brasil. Ai, tá a mesma coisa ele, né? Não mudou nada. Mas esquisito, Vanessinha. Ele não avisou nada, né? Esquisito? Esquisito por quê, sua chata? É, mãe, ele quis me fazer uma surpresa. Ai, foi a melhor surpresa que eu podia ter recebido. Agora vem, mala. Vem, mala sem alça. Vem, você não ficou falando aí do ensaio? Então vamos. Vamos lá, então.